Estou aqui no Setor Oeste e a gente vai falar com o advogado pra ele explicar essa situação. Até porque a gente viu aí, você mostrou nas fotos, a situação que ficou o outro cachorrinho, né? Por pouco ali ele não morre, precisou do atendimento numa clínica veterinária, passou por exames, né? Foram feitos ali os curativos, os cortes foram profundos. Inclusive vai ver aí, porque suspeita-se que ele pode ter tido uma lesão nos rins, né? Porque ele não está conseguindo urinar naturalmente. Enfim, a história foi o seguinte, foi aqui na Rua 9, no Setor Oeste. Como você bem disse, uma rua muito movimentada, a região aqui do Setor Oeste é muito movimentada. E aí o pessoal costuma passear ali, né? Com os animais. E aí, como relata a dona do cachorrinho que foi vítima desse ataque do pitbull, ela estava passeando ali quando o animal tentou atacar, primeiro um cachorrinho que estava com idoso, depois foi em cima do cachorro dela, um cachorro de porte pequeno. E era um animal, um pitbull, que é um animal que tem um porte grande, é um animal que tem ali, até na genética dele ali, essa questão de ser um animal um pouco mais brabo, né? Um pouco mais selvagem. Muitos não são. Mas a gente sabe, né? Aquela história. A gente já viu N casos onde o pitbull conviveu ali bem com a família, sempre. Inclusive, aconteceu há dias atrás na cidade de Lusiana, no entorno do Distrito Federal. Conviveu bem com a família, sempre ali. De repente, atacou uma criança de sete anos e uma de dois, né? E uma das crianças, inclusive, perdeu a vida. E aí a pessoa, pelos relatos aí iniciais, estava andando com o cachorro, com o pitbull, sem a focinheira, né? Para tapar ali a boca do animal, que é por onde ele ataca, e sem a coleira. Então, essa situação, creio eu, que já é uma situação que esteja errada. Mas quem vai explicar para a gente é o doutor Tadeu Bastos, advogado, que vai contar. Como é que é, doutor? Nesse caso, um animal como esse, né? Não só da raça pitbull, existem outros cães de grande porte. Se a pessoa caminha com ele na rua, em via pública, já ali, sem focinheira, sem coleira, isso já está errado? Boa tarde. Boa tarde, Douglas. Tudo bem? Boa tarde, Silvier. É um prazer poder fazer esses esclarecimentos. Douglas, esse é um crime de perigo abstrato. Quando o condutor do cachorro, do animal, já pratica ele sem estar, já sai com esse cachorro sem estar na rua, sem estar com a coleira e com a focinheira, isso aí você já está tipificado num crime. Por quê? Porque pela ferocidade desse animal, pelas características dele, ele pode fazer um ataque a qualquer momento. Assim como foi feito nesse caso na Rua Nova. É, nesse caso, infelizmente, o ataque aconteceu. Mas o animal é crime de perigo abstrato, só para o pessoal de casa entender, doutor? Porque não é o crime ali cometido, mas é um crime que ele causa perigo. É como se fosse o porte, é, o porte ilegal de arma. É, o simples fato dele estar andando sem a coleira e sem a focinheira, você já está cometendo o crime. Nesse caso, teve o ataque, né? O ataque foi mais pesado ao animalzinho, mas também teve alguns arranhões ali na mão da filha, né? Da vítima. O que que configura dentro disso? O proprietário do cachorro, ele vai responder para o crime de lesão corporal culposa. Em alguns casos, aqui no estado de Goiás, em que houveram a morte de alguma vítima, houve a responsabilização por crime de homicídio culposo para o proprietário do animal. E agora, como é que é o trâmite aí, Dessal? Agora, vão haver as representações, né? Diante da delegacia, a investigação, posteriormente o encaminhamento para o Ministério Público e o processamento diante do juízo. A gente muitas vezes, né, está caminhando ali, passeando com o cachorrinho. Se a pessoa flagrar uma situação como essa, antes que aconteça, a quem ela pode recorrer para evitar? Pode ligar imediatamente ao 190, que a Polícia Militar do estado de Goiás vai tomar as providências para que esse cachorro seja recolhido.